Olá galera, há quanto tempo que eu não faço live que eu tô fazendo um mochilão e aqui ó Morretes, meu próximo destino vai ser em Morretes, Estado do Paraná, então eu tava fazendo uma placa e nem em todos os lugares eu consigo Wi-Fi no caso, às vezes geralmente eu tô com 4G, então se eu fizer uma live no meu 4G minha internet morre, consome toda a internet, então resolvi fazer essa live aqui, aproveitar, já que faz tempo que eu não faço lives e pra falar um pouco, na real não vou nem falar da minha viagem, não, vou falar assim um pouco da minha viagem, mas é quase nada porque provavelmente vocês acompanham no Instagram alguns stories meus ou até mesmo as postagens que eu coloco, as postagens das fotos, as fotos elas não estão atualizadas, elas são, como eu vou dizer, elas são atrasadas, eu não coloco as fotos do dia, entende? Eu coloco as fotos de dias anteriores, bastante dias anteriores, eu tô no dia 77 do mochilão, não, 77 não, 74, 71 do mochilão, eu tô no dia 71 do mochilão e as fotos estavam assim no dia 38, então esperem que vai ter mais, vai ter mais fotos de Santa Catarina, mais fotos do Paraná e fotos de outros lugares que eu vou passar, até Rimoa. Talvez seja porque eu tô lendo os Lusíadas aqui, talvez seja por isso que eu tô rimando, mas ao longo do meu mochilão eu procuro estar, além de estar junto com o pessoal, com a população local, preferencialmente os de comunidades tradicionais, como capixabas aqui no litoral do Paraná, eu também procuro estar na natureza, conhecer cada vez mais o bioma Mata Atlântica. Esse bioma é muito diferente, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, para quem não sabe, de Santa Maria, e a cidade lá, ela é... Ela tem uma parte que é início do Pampa, assim, Campos, e outra parte que é Mata Atlântica, só que a Mata Atlântica de Santa Maria é floresta decidua, eu acho, ou decidua, assim me decidua, eu não lembro. É diferente da floresta que tem aqui no litoral, que é a floresta... Ombroafila densa, a daqui tem muita, mas muita, muita, muita epífita, muita bromélia nas árvores, é bem mais úmida, mais fechada que é lá de Santa Maria. E, além disso, aqui tem a restinga, né, a vegetação da restinga, que, para muita gente, a vegetação da restinga é parte do bioma Mata Atlântica. Como qualquer outro bioma, a Mata Atlântica, ela não é uma floresta, digamos, una, assim, não é uma floresta que seja igual em todos os locais. Ela é composta, ela é um bioma composto por várias florestas, por vários, ou seja, florestas de árvores mesmo, ou florestas de campo. Que eu chamo, né, florestas de gramíneas, os campos seriam florestas de gramíneas. Então, a floresta daqui do litoral, ela é muito diferente do interior do Rio Grande do Sul, e tem a restinga que eu estava falando. Essa restinga, ela tem elementos da Mata Atlântica, lato, estrito, senso, mas são plantas, tem plantas também daqui, só do litoral, e essas plantas, elas são adaptadas a uma região de aridez, salinidade, exposição ao sol, e, por incrível que pareça, de todos os lugares que eu fui, a Mata Atlântica tem muito mosquito, mais mosquito que a Amazônia. Tipo, o cara sente, sente bem mais o mosquito aqui na Mata Atlântica do que sente na Amazônia. Os mosquitos daqui são incomodativos, mas isso é de menos. Como eu ia falando, eu procuro entrar nos locais aqui da floresta, aqui do litoral, seja a uma floresta ombrafila densa, estrito, senso, que é aquela floresta mesmo densa, assim, cheia de epífita, úmida, com a árvore, o azar fechada, um pouco escura. Seja no mangue também, que faz parte da Mata Atlântica, o manguezal, que eu acho que não tem no Rio Grande do Sul, não, não tem, que é uma coisa fantástica, assim, a maré enche, fica aquelas árvores com aquelas raízes, o mangue vermelho que tem as raízes assim, tipo, aqui tá a árvore, né, as raízes assim, daí fica aquela água aqui, daí desce a maré, fica aquele barral cheio de caranguejo que saindo das tocas, ou o mangue preto que tem os pontuaçõezinhas, assim, os negocinhos das raízes pra cima, assim. É um ambiente fantástico, seja no ambiente de restinga mesmo, que é o dunas de areia, o dunas frontais, o dunas já consolidadas, que vai desde a vegetação, aquela vegetação rasteirinha, assim, aquelas gramas um pouco que pinica, umas ervas, assim, que se alastram rente ao chão, há arbustos e arvoretas, assim, essa é a restinga, que também é um ambiente lindo, lindo demais, que só tem aqui no litoral, né, é só o ambiente do litoral. E além disso também há praia, praia em si, os rochedos, costões que chamam, né, os costões, as dunas em si são ambientes fantásticos. E nisso tudo, às vezes eu me inspiro pra criar espécies. Como eu tinha falado em alguma vez pra vocês, eu tô carregando alguns caderninhos, e esses caderninhos são escritos que fazem parte do mundo Kundarini, que é o mundo que eu criei, né. Então, como eu não gosto de ficar parado, ou gosto de ficar estudando, eu tenho livros em PDF, eu estudo Guarani ao longo do Mochilão, e também escrevo ao longo do Mochilão. Só que a minha escrita é descrição de espécies do mundo Kundarini. Então, eu tô com 67 espécies nesse caderno, desde animais a plantas, plantas com flores pteridófitas, entre aspas, né, pteridófitas, animais vertebrados e invertebrados, estão aqui. Muitas deles, muitas dessas espécies, eu me inspirei, a maioria, se não, quase todos, eu me inspirei no que eu vejo aqui no litoral. Então, eu vou criando as espécies pra compor o mundo Kundarini e se tornar uma obra mais complexa, assim, sabe. Porque muitos livros de fantasia que você tem notícia ou que são mais famosos, na real, eles acontecem em outro planeta, né, em outro mundo, mas também eles não acontecem em outro mundo, porque, se é outro mundo, tem que ter outras espécies. Tem que ter biomas específicos. Podem se assemelhar aos biomas do planeta Terra, mas tem que ter coisas diferentes, espécies diferentes, uma biodiversidade diferente, coisa que não se vê em livros de fantasia. Por exemplo, Senhor dos Anéis tem algumas espécies diferentes, baseadas na mitologia, né, orque, elfo, dragão, só que tem humanos, cavalos, algumas aves, as árvores, pinheiros que tem aqui. Então, são... não são coisas... tipo assim, não é um... não são mundos em que você cria novos elementos, você cria toda uma... uma linha evolutiva, toda uma filogenia... toda uma filogenia desde o início, assim. São coisas que pegam de outro planeta e inserem num planeta fictício, que, na real, não é um planeta, é apenas uma terra modificada. Olha a casa comigo da onde. É apenas uma terra modificada. Só que no mundo Kundarin, no universo Kundarin, universo do Kundarin nano, tem essa filogenia. eu estou fazendo a filogenia desde o início, portanto, não tem humanos, como muitos sabem ou não sabem, os meus livros não têm humanos, tem culturas e tal, mas nenhum personagem humano não aparece humano em momento algum. Tem animais que... podem ser análogos aos humanos, que são os personagens do livro, que eles têm... têm cultura semelhante aos humanos, seria como se fosse uma convergência evolutiva, o paralelismo, tanto faz. Só que não tem humanos, não tem elementos do planeta Terra aqui. Tem espécies que evoluíram no planeta Kundarin. Embora muito da estrutura delas, da... da... como diz... da fisiologia delas seja parecida com o planeta Terra, tem uma explicação que parte da vida, no início, na origem, da biodiversidade do mundo Kundarin, uma vida foi criada, foi gerada no mundo, né? O primeiro ser vivo se formou ali no mundo, e outro ser vivo unicelular veio do espaço. E entrou... veio do espaço por meteorito, né? O meteoro, não sei. Não sei a definição. Eu não tô com preguiça de pensar na real. Então, o que veio de fora seria... o... o mesmo... a mesma espécie, ou espécie aparentada do organismo que chegou no planeta Terra, aqui no planeta Terra, pra dar origem a... a... a toda a biodiversidade daqui do planeta Terra. Então, esse organismo que veio do espaço e chegou no mundo Kundarin, ele se fundiu, ele se hibridizou com o organismo que surgiu no mundo Kundarin, e a partir dali surgiu toda... toda... toda o... toda a linha evolutiva da biodiversidade do mundo Kundarin. e por isso que algumas coisas são semelhantes, mas as espécies não são parecidas. Algumas fisiologias de alguns animais e algumas plantas são semelhantes, mas as espécies não são parecidas. Então, aqui, pra vocês terem uma noção, eu tô com 60... na real, eu tô com 65 espécies, eu vou descrever agora da noite mais duas espécies, cada página uma espécie. sai mawai, sai mawai, sai bichinho, sai bichinho, meu pokémon. Então... aqui, por exemplo, vamos ver aqui. Erva arbórea, eu vou ler duas espécies pra vocês, pro vídeo não ficar longo, e eu quero deixar isso no favoritos ali, tentar deixar no favoritos pro pessoal que não viu agora ver depois. Aqui tem erva arbórea, ela faz parte da ordem 6 das plantas de um órgão feminino, que eu chamo de um gineceu, na real, eu tenho que estudar os termos das flores, os nomes dos termos, das partes das flores, que eu não lembro muito, desde a graduação que eu não estudo essa morfologia vegetal, mas é só pra eu me entender. Então, ela se chama erva arbórea. Por que erva arbórea? Porque aqui no litoral tem uma erva chamada erva baleeira, que é medicinal, e tem outra erva que é chamada canela de velho, que também é medicinal. Canela de velho, ela cresce em uma árvore grandona, e a baleeira já é um pouquinho menor. Então, eu coloquei erva arbórea, misturando essas duas espécies, me inspirando nas duas espécies, no caso, e fazendo uma outra espécie, em homenagem a essas duas espécies, a baleeira e a canela de velho. As dimensões dela, um metro de altura nos primeiros 50 anos, e até 12 metros no restante, a partir dos 50 anos, ela pode crescer até 12 metros. Então, até 50 anos de idade, a planta não cresce mais do que um metro de altura. Expectativa de vida, a 205 anos. Reprodução. Flores pequenas, seis pétalas amarelas e quadrangulares, seis estermos curtos e gineceu evidente. Ressaltando de novo, eu tenho que estudar morfologia vegetal, principalmente da flor, para ver se esses termos estão certos. Cépolas fusionadas em cálice. Flores hermafroditas de polinização zoocóica. Fruto, tipo baga, azulado, com duas sementes fixadas centralmente. Sementes são bejes. Dispersão por animais e germinação após 45 dias. Características gerais. Raiz triaxial. Lembra que algumas plantas, muitas árvores, tem a raiz axial, que tem um eixo, assim. Na real, desse grupo de árvores de Kundareni, são três eixos. Raiz triaxial, folhas compostas em três e alternas. Folhas ásperas, enrugadas, aromásticas, verde e ferrugínio, adaxialmente, ou seja, a parte de cima, e amarelo, acinzentado, abaxialmente, ou seja, na parte de baixo. E amarelo acinzentado. Com margens lobadas, ou seja, margens com frufruzinha, assim. Tronco marrom de casca leve e circular, que se desprende, mas não cai facilmente. Ou seja, aqui está a casca da árvore, então a casca está aqui, ela pode se desprender, só que ela não se soltar, porque ela não quebra, assim. Ela só se desprende, fica assim, meio solto. Deixa eu ver. Possui marcas dos pecilos das folhas que caíam, tornando os galhos cheios de nós. Folhas jovens demais não apresentam os tons ferrugínios e acinzentados. Gemas de crescimento foliar são ovais e verticlares. Frutos se concentram na zona terminal dos galhos. Plantas de até 50 anos não apresentam casca no tronco e não medem mais que em torno de 1 metro de altura. Indivíduos com mais de 50 anos apresentam casca aromástica e alcançam até 12 metros de altura. Padrões comportamentais e ecológicos. Habita solos rasos, drenados, mas não ambientes áridos. É de clima úmido, de sol direto ou meio sol. Mais comum em solos com bastante manganês e magnésio. Suas folhas velhas e casca possuem propriedades relaxantes, acalmando dores e anti-inflamatórias. Cresce em relevo de até 160 metros acima do nível do mar. Bibi lindo da vida da noite. Agora esse outro... Deixa eu ver se eu falo dele na real. Desse aqui eu vou falar. Ele se chama Biguá da Morte. Porque eu tava numa das praias e vi um Biguá meio moribundo, assim, e os urubus ao redor. E quando os urubus voavam, o Biguá, ele meio que pedia comida, assim, sabe? Ele abria a boca querendo comida. Eu acho que ele era um filhote que tava... um filhotão, assim, que separou dos pais. E... E tava meio morrendo, porque ele tava meio machucado, assim. Ele tava morrendo. Ele tava sem um olho e tava fudido. Então eu fiquei pensando, ó, um Biguá daquele jeito pode ser uma espécie. Biguá da Morte. Dimensões, 40 centímetros de altura. Expectativa de vida, 11 anos. Reprodução. Machos levantam e abaixam a cabeça, fazendo um som rouco diante das fêmeas, enquanto abrem as asas. Fêmeas colocam até três ovos cinzentos em uma depressão no chão, chocando ao enterrá-los e sentarem em cima deles. Ela sai para se alimentar. Filhotes saem da terra em 27 dias e ficam no ninho, sendo cuidados pela mãe por cerca de 111 dias, quando passam a seguir a matriarca ou uns aos outros. Características gerais. Bico comprido, cinza azulado, com ponta em forma de gancho. Visão binocular, íris amarela. Pescoço longo, asas delgadas, cauta de penas rígidas, em forma de leque. Pernas curtas, negras e pés com membranas interdigitais de solado branco. Penas são curtas, com exceção das da cauda, ponta das asas e região dorsal do pescoço, formando uma crista discreta. Rosto nu de pele acinzentada. Língua fina é áspera. Coloração das penas é negra, exceto as do dorso do pescoço, que são amarronzadas. Padrões comportamentais e ecológicos. Mesmo depois de atingir a maturidade sexual, jovens continuam pedindo comida para adultos e irmãos. Somente após o primeiro acasalamento é que cessam com este comportamento. Embora alguns machos persistam por alguns anos. Cuidar de filhotes parece ser crucial para as fêmeas passarem a procurar comida sozinhas. Motivo pelo qual há mais fêmeas que machos nas populações da espécie. Muitos machos morrem de fome por não terem alguém que os alimente. Passando a seguir qualquer animal para pedir comida quando a situação se torna crítica. Fêmeas moribundas também seguem outras espécies em busca de comida. Alimentam-se de peixes e outros animais da água. Embora também consumam carniças de qualquer outra coisa que eles dão. Então esse bicho fica seguindo e tem esse comportamento de seguir para pedir comida. E como as fêmeas passam a cuidar dos filhotes, elas param com esse comportamento pelo menos por um tempo. E os machos geralmente morrem, mesmo acasalando. Então galera, eu não vou me estender muito. É isso aí, espero que tenham gostado. Quando eu faço mais lives para falar dessas espécies, vocês podem me mandar no privado aí duas páginas. Uma par e uma ímpar para eu ler. Lembrando que são até 70 páginas para eu ler duas espécies na próxima live. Até mais e... Valores, valores, valores. Isso aí, encerrar, encerrando, encerrando.